O recurso de uma forja para o coteleiro, algo muito simples, combustível GLP, gás de cozinha, regulador de pressão, um queimador atmosférico e aqui está, a lâmina não estava aceitando a pressão para carimbar a marca e eu vou normalizar novamente a lâmina. No processo de usinagem, ela deve ter pego alguma dureza residual, alguma coisa aconteceu, provavelmente aquecimento ou ainda dureza remanescente do forjamento. Então, o recurso é aquecer novamente a lâmina, a corrubra antes da temperatura crítica e normalizar lentamente. Foi feito mais três ciclos de normalização e aí vamos ver a aceitação agora da lâmina junto ao carimbaço. Eu sou a Cis Lira, João Pessoa Paraíba, aqui tem coteleiro.